Mãe, ó Mãe, abre os teus braços e acolhe os teus filhos, Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, queridas irmãs paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Carmo, amigos e amigas, quero fazer um pedido a cada um de vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube para produzirmos uma transmissão de melhor qualidade, para que as nossas celebrações, os nossos momentos litúrgicos possam chegar em todos os lares com a maior qualidade e assim estarmos unidos como paróquia, como comunidade de fé. Então divulguem nas redes sociais o nosso canal no YouTube, divulguem entre os seus familiares, entre os seus amigos para que nós possamos chegar a mil inscritos e assim transmitirmos ao vivo a Santa Missa, transmitir ao vivo algumas lives com o Ministério de Música, momentos formativos e tudo mais. Isso é uma forma de evangelizar. Então convido a todos a se unir nesta causa, evangelizar é preciso.